Olha, é o seguinte, o Palácio da Música de Teresina comemorou 15 anos de existência ontem e trouxe o espetáculo Canta Nelson Gonçalves. Bora conferir? O local onde funcionava o antigo Mercado do Cajueiro, na rua Santa Luzia, esquina com a 13 de maio, centro de Teresina, é hoje o Palácio da Música, importante espaço de cultura da cidade. No dia 20 de novembro de 2024, completa 15 anos de existência. O Palácio da Música de Teresina é a casa dos músicos da cidade de Teresina. É a sede principal da Orquestra Sinfônica de Teresina, da Banda 16 de Agosto, da Orquestra Sanfônica, da Orquestra de Violões e também de tantos outros grupos que aqui se utilizam para fazer seus ensaios periódicos. Nós abrigamos também outros artistas que vêm fazer ensaios com as bandas, com alguns grupos de instrumentos. Vários alunos também vêm estudar aqui porque a gente tem as salas que são equipadas para fazer esse tipo de ensaio. A casa que surgiu para abrigar os músicos de Teresina começou a receber outros grupos, como a Orquestra Sanfônica Seu Dominguinhos, Orquestra de Violões de Teresina, Grupo de Corais, entre outros. Com o tempo, as gestões do Palácio da Música sentiram a necessidade de abrir o espaço para outros eventos, além de cursos voltados para a área musical. Só o fato de termos esse espaço como um espaço cultural, um espaço que abriga artistas da cidade de Teresina, isso já é uma conquista gigantesca, tendo em vista que o Palácio da Música foi construído dessa ideia de não terem o espaço adequado para fazer esses ensaios. Então, a Orquestra Sinfônica vindo para o Palácio da Música, a Banda 16 de Agosto vindo para o Palácio da Música, tendo esse espaço de forma adequada, confortável para eles ensaiarem, isso aí foi a nossa grande conquista. Além de nós também sermos abraçados pela cidade e eles também estarem vindo para o Palácio da Música, que é ocupando esse espaço também que é deles, que é do povo, que é dos artistas e da população. O Palácio da Música também é um espaço de formação, hoje conta com 120 alunos. No ano de 2025, vai mudar a metodologia, vai tirar o foco nos alunos iniciantes e investir no ensino profissionalizante. Nós estamos trabalhando para que essa nova metodologia, ela está sendo pensada de uma forma bem detalhada, minuciosa para que a gente possa fazer de forma dinâmica e que a gente consiga atender aqueles alunos que já são intermediários ali, estão em níveis intermediários, mas que não tem um local. Tem o IFP, tem a UFIP, mas que eles possam também estudar essa prática do instrumento deles aqui no Palácio da Música e ter essa oportunidade de sair com esse curso um pouco mais avançado. Então, a gente quer trabalhar com esses alunos, não mais iniciantes, mas nessa fase intermediária. Então, nesse último semestre, esse primeiro semestre, a gente está fazendo esse planejamento, fazendo levantamento dos professores, fazendo essa pesquisa também quanto à quantidade de alunos, instrumentos. Então, assim, vão ser variedade de instrumentos, não apenas de cordas, que vai funcionar aqui no Palácio da Música. Mas isso é um planejamento para 2025 que está andando bem, que está funcionando bem e a gente espera que dê tudo certo para o próximo ano. O espaço conta com salas de estudo, de ensaio e sala para concertos com 140 lugares, além de biblioteca e espaço para apresentações musicais. Os cursos oferecidos pelo Palácio da Música são violão, violino, viola, contrabaixo, violoncelo, acordeon e guitarra. Nestes 15 anos, o Palácio da Música compartilha com a comunidade a experiência com a música. Hoje, o grande desafio para a casa é a questão do espaço, tanto para cursos quanto para acolher um público maior. O espaço, as pessoas acolheram tanto o Palácio da Música que acabou ficando pequeno para as atividades que a gente desenvolve aqui. Eu acho que a gente tem essa vontade de fazer acontecer as atividades, as pessoas têm a vontade também de acolher e de abraçar os projetos que aqui são realizados. Mas tem dado certo, a casa é pequena, mas é acolhedora, as pessoas já se sentem em casa, então elas não se incomodam pela quantidade de pessoas que vêm visitar. E elas sabem também dessa importância que é o Palácio da Música para a cidade de Teresina. Para comemorar o aniversário, a casa recebe o otorrino e cantor José Williams. Acompanhamos o ensaio do espetáculo Canta Nelson Rodrigues. Para mim é uma felicidade muito grande porque eu realmente gosto muito de música, gosto de cantar e também de participar desses eventos, tanto na medicina como na música. E para mim não existe uma oportunidade melhor do que a gente mostrar aqui o que a gente faz também, porque a maioria da população conhece a gente só como médico, né? Mas eu fico muito satisfeito de estar aqui hoje. Interessante, né? Uma forma de tirar as pessoas também de casa e para mostrar um pouco dos nossos artistas, dos artistas que fizeram parte da nossa cultura e que fazem parte através da música, né? Que vai de geração em geração. Que vai de geração. Que vai de geração. Obrigado.